Finalmente, pagamentos iniciados nessa sexta-feira, dia 14 de abril. Pagamentos seguem no sábado, dia 15. Lembro que teremos antecipação em duas datas. Primeira data de antecipação, NIS 2. O NIS 2, o pagamento começa na segunda, dia 17, é antecipado para esse sábado, dia 15. E o outro NIS é o NIS 6. Você que tem o NIS 6, o pagamento que cai na segunda-feira, dia 24. Teremos o feriado dia 21 de abril, né? 21 de abril. Então, cai para segunda-feira, dia 24. Nesse caso, pega no sábado, dia 22. Apenas esses dois NIS que estão sendo antecipados, tá? NIS 2 e NIS 6. NIS 2, já no sábado, dia 15. Antecipação do dia 17 para o dia 15. E o NIS 6, dia 24, na segunda-feira, devido ao feriadão do dia 21, que cai na sexta, fica para o sábado, dia 22. Nesse mês de abril, o governo fez aí a suspensão de mais de 1 milhão e 200 mil beneficiários. Não foram cortados, foram suspensos. E dependendo da sua atualização, você poderá receber o retroativo no próximo mês. Ó, Alex, mês de maio, tudo dando certo, eu fui suspenso. Isso quer dizer que o meu valor pode ser de novo liberado? Pode, vai depender muito da sua agilidade na hora de correr no CRAS para fazer essa atualização. Então, fique atento a isso aí, ok? Primeiro, deixa eu dar uma notícia aqui em que o governo, né, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Você sabe que a medida provisória que trata do aumento do Bolsa Família para 600, para as crianças e as grávidas que receberam 50 reais a partir de junho, a medida provisória, a gente vai ter aí a votação em junho, só que precisa logo da equipe, né, de uma equipe mista para debater isso. E foi adiado pela terceira vez. Estava previsto para quarta-feira. Olha no teu celular. Esse aqui é o site do governo federal, o site do Senado, que diz o seguinte, Comissão da Medida Provisória do Bolsa Família apresenta plano de trabalho agora na terça-feira. Essa informação saiu na última quinta-feira, dia 13 de abril, né? E aí estava previsto para acontecer... Olha, deixa eu passar aqui essa informação para você entender aí. Foi adiada a apresentação do plano de trabalho da Comissão Mixta da Medida Provisória 1164-2023, que recriou o programa Bolsa Família. O plano seria apresentado na última quarta-feira, dia 12, mas a reunião foi remarcada para essa quinta-feira, dia 13. E, de novo, remarcada, novamente agendada para terça-feira, dia 18, às 10h30. E aí, qual foi o motivo que foi alegado? A suspensão se deu por impasse na indicação do relator, que ainda não foi designado. Ou seja, já está atrasando de novo, né? Deixar o português bem claro, já começa o atraso. Temos até junho, essa equipe tem que estar pronta, pelo andar da carruagem vai estar pronta, né? Essa equipe mista, e aí teremos os debates. Para que as mães possam ter direito a R$ 1.200, os parlamentares já estão apresentando essa emenda. Para que o 10 terceiro do Bolsa Família possa ser votado, os parlamentares já estão apresentando emenda. Quem tem deficiente, recebe Bolsa Família, tem deficiente no seu cadastro, independente se recebe o BPC ou não, se for aprovado, tornará o Bolsa Inclusão o dobro. Em vez de receber R$ 600, você passará a receber R$ 1.200. As grávidas e também as crianças, a partir de 7 anos, adolescentes e jovens até 18 anos incompletos, em junho receberão R$ 50. As emendas que estão sendo apresentadas, as alterações, nessa medida provisória, se for aprovado, vai passar a ser R$ 100. Em vez de a grávida receber R$ 50, passaria R$ 100. Em vez de as crianças de 7 anos acima, em vez de receber R$ 50, passaria a receber R$ 100. E também a possibilidade da votação do Vale Gás. Vale Gás que depois de 36 parcelas, mês e mês não, vai acabar. Eu acredito que o Vale Gás é um programa muito bom, tudo bem que está pagando quase R$ 6 milhões de brasileiros, são mais de R$ 20 milhões, quase R$ 20 milhões de brasileiros no Bolsa Família, ou seja, em média tem uns R$ 15 milhões que nunca viram a cor do Vale Gás. Agora, o pior é se acabar, né? Então, pelo menos eu acredito que o Vale Gás deve permanecer no programa, tá? Deve continuar. Você acredita que o Vale Gás é um programa bom? Que não deve acabar? Então, pronto, é isso que os parlamentares querem votar. Se não votar agora em junho, então deve ficar para outras oportunidades antes de acabar. São 36 meses, isso vai praticamente até o final do governo Lula, ok? Já que é mês sim, mês não, tá? O relatório em que você recebeu, olha, se você recebeu, ou alguém da sua família que faz parte do Bolsa Família, se recebeu essa mensagem que vai até o dia 16 de junho, preste atenção, essa mensagem aqui que diz Benefício bloqueado, abril, né? Abril de 2023. Benefício bloqueado. Se você receber essa mensagem, informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procura o setor do cadastro único na sua cidade até o dia 16 de junho e atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Mais informações, ligue 121, motivo AVE, Unipessoal, código P1, traço 76. Se você receber essa mensagem, então você está naquela lista de 1 milhão e 200 mil. E aí teve gente aí que tem três, quatro filhos e também foi suspenso e que não tem nada a ver com Unipessoal, mas foi suspenso. E o motivo que está sendo alegado é falta de atualização. Ou seja, o governo ainda suspeita de que você tem uma renda extra. Alguém conseguiu emprego na sua família. E aí o governo quer tirar essa dúvida. Então, se você está nessa situação, você tem até o dia 16 de abril. Aliás, 16 de junho. O prazo começou nessa sexta, dia 14 de abril. E a mensagem que você vai ir no Crais, eu mostrei aqui, se você ainda não viu, então eu vou mostrar para você. Essa aqui, esse é o questionário. Você vai responder isso aqui. O governo quer que você assine esse termo, que diz o seguinte, esse novo questionário. No cabeçalho vem dizendo o seguinte. Na primeira parte do termo diz, você vai responder o seu nome, né? Nome, eu, fulano de tal, Cicrano, Maria José, seu Antônio, enfim, eu, fulano de tal, com meu NIS tal, CPF tal, RG tal, ou título de eleitor, ou o número da sua habilitação, da sua CNH. Aí diz, é claro que sobre as penas da lei que todas as pessoas abaixam listadas, e aí aparece a lista com os nomes dos membros. Se você tem o marido ou sua esposa, já coloca o nome e a data de nascimento. Se tem um filho, coloca o nome e a data de nascimento, tá? E aí diz, o trabalho que ela faz, se for, por exemplo, seu esposo, ou sua esposa, ou sua filha de maior, você vai designar. O trabalho que ela faz, né, o que você está declarando? E qual a renda dela? Quanto é que ela ganha? Tem que colocar nesse termo aí. Agora, se você é unipessoal, ou seja, se você mora só, nesse caso só vai passar, obviamente, as suas informações, né? E aí vai garantir que mora só. E aí diz, moro no domicílio e possuem o seguinte rendimento total para cada pessoa, incluindo remuneração de doação, de trabalho ou de outras fontes. Você está vendo aí o questionário que o governo lançou, viu, gente? Esse é um novo questionário em que muita gente vai ter que assinar. O governo quer que você assine esse termo de consciência, de responsabilidade, porque o governo deve entrar com a ação se descobrir casos irregulares, se você estiver mentindo, tá? A segunda parte do termo, que trata-se da assinatura, você vai dizer o seguinte, olha, o que é que está escrito lá? Declaro ter certeza de que é ilegal deixar e declarar informações ou prestar informações falsas para o cadastro único com o objetivo de participar ou de se manter no programa Bolsa Família ou em qualquer outro programa social. As famílias que fraudam o programa Bolsa Família terão benefício cancelado e responderão, destacar aqui, e responderão processo administrativo instaurado para a devolução dos valores recebidos indevidamente, além de responder penal e civelmente pelas fraudes cometidas. Pronto, é isso que o governo quer fazer se descobrir algum erro, se sentir que, se descobrir que você mentiu, né? A qualquer tempo poderei receber visitas domiciliares e servidor do município, nesse caso o governo federal contratou mais de 12 mil fiscais para fazer essa busca ativa, e aí diz, a qualquer tempo você pode receber uma visita para avaliar essa situação socioeconômica da minha família e estar de acordo com as informações prestadas no cadastro único. E aí vem onde você vai assinar, assuma o compromisso de atualizar o cadastro sempre que ocorrer alguma mudança nas informações da minha família, como endereço, renda, trabalho, nascimento ou óbito, entre outros. Esse entre outros é mudança de escola, nasceu um filho, um filho sai da sua casa, mudou de endereço, enfim, são todos os detalhes aqui. E aí vem a parte principal, assinatura do responsável familiar, o RF, o titular da conta, né, do benefício. São duas vias, uma fica para você e a outra fica no CRAS. Pronto, assinou, então você já está aí nas mãos, o governo no sentido de, se você falou a verdade, parabéns, volta ao programa. Se você mentiu ou omitiu alguma informação dizendo algo errado no sentido de, você tem uma pessoa que mora com você, mas você omitiu, disse que não. Disse que mora só. Se o governo descobrir, você vai ter que, você vai responder um processo. E aí você está assinando uma sentença, tá? Deixar bem claro isso aí, ok? Você já deu joinha aqui, já deu like, importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia nossas informações, dá essa moral aqui, tá? Aqui é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, gente, pagamentos, portanto, iniciados nessa sexta-feira, sábado, dia 15, com o NIS 2. E aí, ó, o cronograma. Bora lá. NIS 1, dia 14, sexta. NIS 2, o sábado, dia 15, antecipação da segunda, dia 17. NIS 3, dia 18. NIS 4, dia 19. NIS 5, dia 20, dia abril. Aí teremos o feriado, dia 21, que cai na sexta-feira. Pagamento NIS 6, cai na segunda, dia 24. Dia 24, nesse caso, antecipa-se para o sábado, dia 22. Aí vem aí, ó, NIS 7, dia 25. Aí NIS 8, dia 26. NIS 9, dia 27. E NIS 0, dia 28 de abril. E está encerrado os pagamentos desse mês. Portanto, está aí. R$ 600,00 do Bolsa Família, R$ 110,00 para quem foi selecionado no Vale Gás. Inclusive, eu quero saber, você foi selecionado no Vale Gás? Agora, no mês de abril. Quem está sendo selecionado, olhou no aplicativo? Comenta aqui. Sim ou não? Quem foi selecionado no Vale Gás? Sim ou não? Coloca aqui. Sim, coloca aqui. Não, coloca aqui. Foi a primeira vez que foi selecionado? Coloca aqui, Alex. Primeira vez. Tá? Importante, ok? Quem tem criança de 6 anos, 11 meses e 30 dias, coloca mais R$ 150,00. As mais de 300 novas famílias que o governo liberou nessa fila de espera que estão entrando agora, também quem tem criança de 6 anos já entra recebendo os R$ 600,00 e os R$ 150,00 por criança. Ok, gente? Certinho? O 10 terceiro em Pernambuco, lamentavelmente, a governadora já vem falando que não tem dinheiro e culpou o ex-governador Paulo Câmara. Tá um abacaxi, tá um embrulho, tá uma novela esse 10 terceiro no Bolsa Família em Pernambuco, viu? Ah, eu não sou político, não sou deputado, não sou senador. Se eu fosse, eu estaria já na tribuna cobrando. Cadê os deputados de Pernambuco? Os estaduais, os deputados federais, os senadores, tem que cobrar a governadora, gente. Temos aí mais de um milhão de pessoas que estão aguardando receber R$ 150,00. É pouquinho, mas você não sabe como é importante esse 10 terceiro. E aí vem o questionamento, né? E o que a governadora prometeu pagar se fosse eleita? R$ 300,00 às mães de Pernambuco de até 6 anos, que têm filhos de até 6 anos, né? Cadê? Estamos no mês de abril, né, gente? Compartilha esse vídeo, tá? É importante que mais pessoas possam ter essas informações. Detalhe, hein? Presidente Lula, ministro Edton Dias, estamos aguardando. A qualquer momento, agora em abril ou em maio, eles devem anunciar aí o Desenrola Brasil para limpar o nome de mais de 80 milhões de brasileiros, uma renegociação, descontos, né? E também o Bolsa Internet. Quem está no Bolsa Família terá direito ao Bolsa Internet, ó. Descontos e até a expectativa 65%. Bora ver, estamos acompanhando. Compartilha, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Pega esse vídeo, manda para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu vizinho. Se você participa num grupo do WhatsApp, está no WhatsApp, algum grupo, manda para lá também, gente, tá? Está no Facebook? Manda lá também. Compartilha, tá? Viraliza esse vídeo aí, ok? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente, pessoal. Um dia abençoado por Deus. Que dê tudo certo. Que Deus continue protegendo sua família, dando livramentos, tá? Até a próxima. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.